Olá, Tónia Carreira, de 60 anos, voltou a marcar presença nos desfilos das Marches Populares de Lisboa, esta vez acompanhada por Ângela Rocha, sua namorada há pelo menos 5 anos. Segundo a revista TV+, o casal demonstrou grande complicidade durante toda a noite, embora continuem a apresar pela privacidade, mantendo-se discretos e longe das câmaras. Foi a primeira vez que Ângela Rocha se sentou ao lado do cantor num evento público, o que chamou a atenção de muitos presentes. No entanto, o que realmente se destacou foi um anel que Ângela usava no dedo anular da mão esquerda. Isso gerou especulações sobre o possível significado do acessório, levantando a questão. Será apenas uma joia ou sinal de um compromisso mais sério como um noivado? Tony Carreira, que se separou de Fernando Antunes em agosto de 2014, tem 3 filhos deste casamento, Miquel, David e Sara, que faleceu, tragicamente, em dezembro de 2020. Desde então, o cantor tem mantido a sua vida pessoal relativamente reservada, o que torna qualquer aparição pública com Ângela Rocha ainda mais notável. Os fãs do cantor estão ansiosos por mais informações, curiosos para saber se Tony Carreira está realmente prestes a dar um novo passo na sua vida amorosa. Enquanto isso, o casal continua a desfrutar de momentos juntos, mantendo um equilíbrio entre a vida pública e privada. Resta agora esperar por mais detalhes, que possam confirmar ou desmentir os rumores sobre um possível casamento. Obrigada por assistir!